Todo mundo tenta fugir do calor. Esses dois encontraram uma sombra para esperar o ônibus. Um dos poucos refúgios para quem está fora de casa. Eu fico normalmente no meu quarto, no ar-condicionado, porque é muito quente, muito mesmo. E às vezes a gente até monta uma piscina improvisada para ver se melhora. Os gráficos mostram os picos de energia entre as 14 e as 20 horas. Quando mais equipamentos estão ligados ao mesmo tempo, consumindo energia. Principalmente o ar-condicionado. Hoje você chega em casa, a primeira coisa que as pessoas fazem é ligar o ar-condicionado. Ele é hoje o que está impactando mais no nosso sistema. Para a dona desse empreendimento, o calor está prejudicando o andamento dos negócios. São quatro condicionadores de ar que ficam ligados das 8 da manhã às 8 da noite. E parecem não dar conta do recado. Não sei se é o calor ou se é o próprio problema que vem de fábrica dos ar-condicionados. Hoje é uma manutenção muito cara, os ar-condicionados não aguentam, o calor é muito forte. E não tem jeito. O calor continua pelo menos até dezembro deste ano. Quanto mais você consome, mais cara vem a conta no fim do mês. Para tentar amenizar esse calorão, até no bolso, segue algumas dicas. Enquanto você estiver no cômodo, você liga o ar-condicionado, fecha todas as portas. Se tiver cortina, fecha a cortina para evitar que a luz entre e aumente a temperatura do ambiente. E ter sempre o ar-condicionado dimensionado também para uma área correspondente à que você vai utilizar. Isso é muito importante.